Sentado no mesmo banco à tua espera Sentado no mesmo banco à tua espera Vai e vem, agarra e solta Braços abertos e aquela moda Sempre os dois, vida madrasta Rodas na estrada, uma vida abastada O mesmo livro que pintaste de azul Eu fui pintor e pintei-te nu Nunca te esqueces nas minhas alçadas Braços abertos, não agarram nada Sempre nós dois Nas confusões Tu sabes o que eu digo Juntos no moinho Tudo tão lindo Perdidos no caminho Strada aberta Morte acerta Estrada aberta Morte acerta Sentado no mesmo banco à tua espera 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 Quanto tempo teve, tem? Perguntei-te a ti Será que não vem? Será que não vem? Estava sentado no mesmo banco à tua espera Estavas com outro mesmo ao meu lado A dança está solta, uma vida estragada Todos tão jovens, fama embriagada Quem sou eu no meio disto? Voz da razão em que eu desisto Redes do corpo uma dose certa Partilhas comigo uma vida completa Dignidade em fumo, vida perdida Quem quer o nome quer sentença lida Tu sabes bem como eu sou Tu desabruxaste como uma flor Eram-nos uns votos, tudo tão lindo Vejo tudo a cores, é tudo tão vivo Entro no carro, acendo um cigarro Linhas na estrada lembram-me o passado Tenho tanto de doce como amargo Hás no que me leve, do que cavalo Fechas-me a porta, eu abro a janela Vejo a noite de estrelas, praia deserta Noites de inverno, tardes de verão Somos diferentes, ninguém tem razão Ninguém tem razão Sentado no mesmo banco à tua espera Sentado no mesmo banco à tua espera Luzes de caniça fizeram-te esperta Eu ponho-te atrela ao minha cadela Eu ponho-te atrela ao minha cadela Eu ponho-te atrela ao minha cadela Em memórias, portanto, me faltava Ninguém queria assumir as culpas Mas no final do dia Não arrependo nada, é do que fiz Gosto disso? E agora? Estão-te a discurso e faltava Eu perguntei-te a ti Quanto tempo tempo tem? Perguntei-te a ti Será que ela não vai? 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 Perguntei-te a ti, será que ela não vem? Quem subiu os ventos que tu olha às tempestades? Que morra já aqui o dono das verdades? Quem subiu os ventos que tu olha às tempestades? Que morra já aqui o dono das verdades? Perguntei-te a ti, será que ela não vem? Quem subiu os ventos que tu olha às tempestades? Que morra já aqui o dono das verdades? Quem subiu os ventos que tu olha às tempestades? Que morra já aqui o dono das verdades? Perguntei-te a ti, quanto tempo tempo tem? Perguntei a ti, será que ela não vai? Perguntei-te a ti, quanto tempo tempo tem? Perguntei-te a ti, será que ela não vai? Os teus pais não quiseram ver aquilo que ias ser E o maior cego é aquele que é o que não quero ver Os teus pais não quiseram ver aquilo que ias ser E o maior cego é aquele que é o que não quero ver Quem subiu os ventos que colhaste tempestades Que morra já aqui no dono das verdades Quem subiu os ventos que colhaste tempestades Que morra já aqui no dono das verdades O teu tempo, quanto tempo, tempo tem? Será que ela não vê? O teu tempo, quanto tempo, tempo tem? Será que ela não vê? Isso é o dos ventos que agora nós temos tarde Descorro já aqui o nome das verdades Isso é o dos ventos que agora nós temos tarde Descorro já aqui o nome das verdades Se depois não quiser não ver aquilo que és ser O maior cego é aquele que ele não quer ver Se depois não quiser não ver aquilo que és ser O maior cego é aquele que ele não quer ver